Mas o Nigel era uma coisa diferente, assim, porque... Diferente, também não peguei nada disso, era mais o... O Nigel era um negócio... Cara, eu lembro que no meu começo eu ia muito no Freio Café assistir, mano, eu vi o Nigel várias vezes lá. Cara, tiveram umas duas vezes que eu fiquei impressionado. Uma que claramente ele foi sem texto nenhum, ele foi meio que com uma ideia na cabeça e foi cavando, e tipo, tinha barrigadas, mas aí acertava uma porrada. Mas o cara pra fazer isso, cara, você tem que estar muito tranquilo, e muito foda-se, porque a plateia baixar, eu acho isso uma grande vitória. E a outra vez, ele subiu no palco completamente louco. Ele tava muito louco. Eu acho que eu nunca vi ele louco. E eu acho que ele fez e tal, e aí ele saiu fora, mas, mano, eu acho que ele tava muito louco, tá ligado? O negócio dele era mais assim, eu vou provar pra vocês que essa ideia é boa. E quando ele conseguia, aí tudo que ele falava a partir daquele momento entrava. Porque ele conseguiu provar que a ideia era de alto nível. Todo mundo acha, pô, essa ideia é maneira mesmo. Aí todo mundo já tá... Inclusive, a ideia do Nathan veio daí. Que era o... O Nigel, ele tinha um grupo lá. Que é o negócio do fritato, do... Até que teve um host lá, que era inimigo oculto. Várias coisas que tinha. Era uma galera que organizava lá do... Que o Nigel, assim, sempre foi a maior referência pra gente. Dessa ideia maluca de fazer. E aí eles tinham um grupo, eles tudo, eles tinham o Belmonte. Daniel Belmonte. E o Murilo Couto entrou. Que era a estação stand-up. O show era já assim. Tinha uma parte que era... Você tinha que fazer piada com coisas antigas. Coisas antigas não. Coisas da semana passada. Que eles... A plateia escolhia um tema. Ah, tá. Então já era meio aberto isso. E o Nigel já fazia isso um pouco. Quando ele começou a fazer. E o Estúdio fazia muito. O Estúdio eu já tinha visto fazer isso muitas vezes. E eu não entendi. Caramba, esse cara... Eu já vi ele fazer muito texto diferente. Que ele nunca mais usou, entende? E era muito bom. E aí a gente viu... Teve a ideia já meio assim. O Murilo era do grupo, né? Eu fiz uma vez só. E depois eu até entrei pro Estação Stand-Up. Numa outra formação, assim. E aí foi essa... Que a gente viu essa abertura disso. Desses improvisos aí. Eu não sabia fazer isso. Mas eu... Caramba, tem uma abertura aí do cara. Que ele consegue fazer muita piada. É. E aí quando a gente criou o Nathan... Foi mais eu e o Murilo, assim. A ideia foi baseado nesse. No Estação Stand-Up. Que era ver a galera fazendo. E a gente, porra... Vamos tentar deixar um pouco aberto o improviso, assim. Criar um clima onde você se sinta confiança. E eu já entrei. Tipo, demorei muito. Nunca chegou perto nada disso. Mas eu já entrei muitas vezes com a ideia só. E tipo, vai fazendo, entende? E aí, vamos só pra... Eu nunca fiz isso. Mas eu acho do caralho, assim. Eu acho que é tipo... Se o Stand-Up é pular de paraquedas... Isso aí é pular de paraquedas sem o paraquedas... E te vira. É, mas não é... Não é tanto também, assim. Você já vai meio... É, é. Hoje em dia já, tipo... Eu faço... É porque pra acertar também não é, né? Entende? A gente se erra. Não, claro. Mas já tem um jeito. Você tem que descobrir o jeito de fazer. Na verdade, tem um caminhozinho. O jeito de se você diz de entrega ou de... É, da entrega já tem que ter. Mas, tipo, do... Ah, pra onde vai a ideia. Ah, tá. Tem que ter consistência o suficiente pra valer a pena falar, entende? Não é qualquer coisa. Ah, vamos... Entra pra falar de cerveja. Pode ser, mas tem que ter uma... Um motizinho ali que seja uma premissa clara. E que... Onde você vai entregar. E na hora você tem que sentir a tensão mesmo. Tem que sentir a tensão a ponto de... De curtir, assim. De achar uma coisa. E aí, desde o começo do Nate, a gente já... Deixava uma partinha, mas tu escolhe. Meio aberto, assim. Se rolar, entende? E aí, já... E entrava... No começo era bastante tempo. Era acho que 15 a 20 minutos cada um, assim. O Mark Normand, ele fala um negócio que eu acho muito da hora. Nunca fiz, mas acho muito da hora. Que ele fala que toda vez que ele vai fazer texto novo... Ou mesmo texto velho, ele reserva, tipo, dois minutos. Um minuto e meio no final. Ou no meio de, tipo, tentar cavar sobre aquela temática. Sobre aquele texto. Que ele fala que, mano, a adrenalina dá uma chutada. E, mano, o seu cérebro tá numa velocidade de criação. Tipo, sobrevive ou você vai morrer. Você precisa criar. É isso aí. Eu senti várias vezes já que eu não... Eu não levei a sério o suficiente pra sentir a tensão, entende? E eu vi que eu não tava... Eu que não tava na tensão. Tem que ter essa tensão, um desespero de achar. Mas, é... Eu nunca fiz também do nada. Tipo, eu passo pelo menos... Pelo menos uma hora, sozinho. Tentando fazer aquele texto na cabeça, entende? Então, não tá escrito ele, mas... Já tá. E é muito isso. A gente falou de entrega. Às vezes eu tenho várias entregas na cabeça e não tem piada, entende? Mas eu já tenho o flowzinho. Entendi. A ideia, desde o começo era isso. Era você conseguir criar um flow. Já, entende? Um flow que meio funciona. E aí você conseguir deixar aquilo forte de piadas. Então, eu já tinha meio a situação. Por exemplo, eu penso assim. Onde tira a situação da vida real. Uns que eu já fiz, é. Eu, quando vou em qualquer atendimento, qualquer coisa pra reclamar, pra falar alguma coisa, eu fico muito constrangido, entende? Eu não sei reclamar as coisas, eu não sei. Então, isso, peraí. Isso já é uma coisa da minha vida, que eu já sei. Então, eu já sei como eu falo, entende? Eu sei... Eu consigo lembrar como que eu fico no atendimento. Você fala, olha... É... Ah, moça, desculpa. Eu sempre peço desculpa e falo... Desculpa, eu não entendi mesmo. A minha mãe falou um negócio, entende? E eu já falo meio assim. Entende? Ah, desculpa. Tem como fazer, não sei o quê. Eu sou muito confuso. Eu fico assim. Então, isso, em qualquer coisa, vai ser desse jeito. Entende? Porque eu tô falando com outra pessoa. Então, eu tenho os textos que, tipo... Que eu tô falando com a funcionária do banco, com a funcionária da receita, com a funcionária da padaria. É tudo igual ao jeito que eu falo, entende? É sempre... E é isso, eu já sei. Então, se eu acertar isso, já fica meio... Entende? Ó, moça, não sei o quê. É mais flow. E aí, tem aquelas situações que funcionam na vida, né? E aí, você vai pegando suas e de outras pessoas também. Então, não é vazio. Não é um tiro no escuro. Vai, vai, né? É, talvez ele seja assim. Mas cada um tem o seu jeito de criar, assim, de... O meu, eu nunca me sinto confiante, assim, na ideia. Tem que ter mais eu achar uns flows e uns tons engraçados, assim, de ver que eu sinto na hora. E aí, essa tensão faz eu criar... Fazer as fórmulas, né? Às vezes, por exemplo, tem coisa na hora que eu inverto. Eu inverto... É, eu faço a inversão, assim. E eu penso na hora o certo, assim. Aí, um tem que falar... Então, enquanto eu já estou... Isso tem a ver com memória também. Tipo, memória muscular. Se você fala as coisas de um jeito sempre igual, você está mais preocupado no que você está pensando do que falar. Então, eu já estou falando, ó... Não, aí a mina chegou lá e não sei o quê, né? Aí, né? Na verdade, eu estou pensando... Eu estou pensando no que eu vou falar. Eu estou... É, você não está presente, né? Aqui e agora. Você domina a linguagem, né? Isso. É mais o jeito daquilo. E aí, eu já perco uma situação. Tipo, situação de mulher, entende? Como que eu fico com mulher? É a mesma coisa, mas... Você nem percebe isso, né? É meio confuso, é. É meio confuso. Aí, eu falo, ixi, mas hoje não vai dar, porque... Entende? E aí, eu vou me confundir. E aí, às vezes, você lembra uma história. Às vezes, você lembra uma coisinha. O negócio é acertar esse clima de tensão e flow. Aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vê o vídeo todo completo. Depois vai uma conversinha legal.